Música Os deputados iniciaram a sessão plenária desta terça-feira analisando o projeto que obriga a publicação no site do Corpo de Bombeiros das autorizações e vistorias em dia ou não para o funcionamento de clubes, associações, boates, casas de shows e cinemas. O projeto do deputado Dionísio Lins prevê que também sejam expostas as exigências não cumpridas pelos estabelecimentos. Ele destaca que a medida tem o objetivo de proteger a população. A proposta foi aprovada e retorna para mais uma votação em plenário. Toda hora a gente vê anunciando diversos eventos, eventos vultuosos com artistas até internacionais. Quem garante que aquilo está autorizado e vistoriado pelo Corpo de Bombeiros? Quem garante que aquele evento é devidamente legalizado? Então a nossa finalidade é que efetivamente através do site a gente tenha acesso e saiba os eventos que estão legalizados. Para não criar constrangimento e passarmos por o que algumas pessoas já passaram. Perder em adquirido que na hora da confusão dando a pegar fogo em tudo e aí vai ver o bombeiro não autorizou. Outro projeto votado é o que pretende colocar sinalizações dos espaços naturistas do Estado. Os locais conhecidas pelas praias de nudismo deverão ser sinalizados em vias públicas e travessias de pedestres que dão acesso aos espaços. Na sinalização deverá ser informada a lei que autoriza o funcionamento do local e orientações de condutas segundo o Código de Ética da Federação Brasileira de Naturismo. O projeto do deputado Carlos Mink recebeu 14 emendas e retorna para a análise das comissões. Olha, o naturismo é uma filosofia que existe oficialmente em 86 países. Pessoas que gostam de estar na natureza como vieram ao mundo. Então tem pais, crianças, avós, tem uma ética. A Federação Brasileira de Naturismo veda, por exemplo, qualquer prática sexual nesse espaço. O projeto é só para sinalizar essas áreas. O que é que custa isso? Tendas Violetas contra a Violência Sexual Feminina podem passar a fazer parte de eventos culturais realizados em espaços públicos no estado do Rio. As tendas são um espaço para acolhimento às vítimas que denunciam abuso sexual, assédio e importunação sexual nos eventos. Esses espaços também devem falar sobre a importância do consentimento antes de toda e qualquer interação sexual, além de distribuir materiais informativos sobre a prevenção da violência. A proposta assinada pela deputada Renata Souza foi aprovada e retorna para a segunda discussão em plenário. Essas tendas promovem não só um acolhimento imediato a essas mulheres vítimas de importunação sexual, vítima de abuso sexual nessas grandes festas, mas também traz os outros órgãos públicos para poder fazer um atendimento imediato. Então, desde a Patrulha Maria da Penha até a Defensoria Pública, Ministério Público, estarem presentes também no escopo dessas tendas para um atendimento imediato a essas mulheres. O Rio de Janeiro, tanto o Estado quanto a cidade do Rio de Janeiro, são celeiros de bons grandes eventos. Então, as mulheres precisam estar seguras para curtir a festa, para curtir um evento segura e não ser vítima de importunação sexual, como a gente tem visto. Pode ser criada no Rio a Lei Estadual do Emprego Verde. A proposta da deputada Dani Balbi prevê que o emprego verde seja aquele que contribui para preservar e restaurar o meio ambiente a partir da eficiência no consumo de energia, no controle às emissões de gases do efeito estufa e na proteção e restauração dos ecossistemas. O texto autoriza o governo a promover campanhas semestrais sobre a geração e implementação de empregos verdes em empresas privadas e públicas e cria também o certificado de emprego verde para empresas que tenham pelo menos 10% dos trabalhadores enquadrados na categoria. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, considera que essa deve ser a agenda prioritária que consegue fazer convergirem defesa do trabalho, do emprego, da economia e do meio ambiente e considera que empregos verdes como centrais para essa nova era são a saída prioritária para que essa classe trabalhadora possa ter condições para se sustentar. Então, considera empregos verdes aqueles que têm pelo menos mínimo impacto ambiental. Não emissão de gases poluentes, o cuidado em relação à produção de microplásticos que tem sido uma realidade recente enfrentada, inclusive por profissionais de saúde. E rodovias e estradas sob a responsabilidade do Estado poderão ser vistoriadas a cada seis meses para garantia de subsídios e elaboração de diretrizes que melhorem a infraestrutura e o pavimento. Para a realização da vistoria, poderá ser criada uma comissão multidisciplinar que deverá seguir um cronograma elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio, o DR. Após a vistoria, deverá ser elaborado um relatório detalhando a situação de cada rodovia e estrada e suas condições e tráfego. O documento deve ficar disponível no site da Secretaria de Infraestrutura e encaminhado à Comissão de Obras Públicas e Comissão de Transportes da Alerja. O projeto do deputado Samuel Malafaia recebeu oito emendas e retorna para a análise das comissões. Estabelecimentos fechados com grande circulação de pessoas, como é o caso de shoppings, teatros, cinemas e até hotéis, podem ser obrigados a estabelecerem um protocolo de segurança para orientar os frequentadores em situações de emergência. Deverão ser emitidos avisos sonoros e também espalhados cartazes com avisos em língua estrangeira, no caso de hotéis, para orientar as pessoas sobre o que fazer nesses casos de emergência. Esse projeto do deputado Carlos Macedo foi aprovado em primeira discussão no dia de hoje, mas retorna ao plenário para mais uma votação. Pode ser criada no Estado a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História a ser comemorada na segunda semana do mês de março na Rede Estadual de Educação. Deverão ser promovidas ações e atividades que contribuam para a conscientização e sensibilização da história de sucesso de mulheres que ocuparam lugar de destaque na história do Brasil e de outros países. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. E concessionárias de serviços públicos e empresas privadas que utilizem fios em postes de sustentação serão obrigadas a realizar o alinhamento dos cabos que estão em uso ou a retirada dos que estão em desuso em um prazo de 180 dias. O projeto diminuiu o prazo para a adequação dos postes, que era de dois anos, segundo o Lei Estadual de 2019. A proposta dos deputados Júlio Rocha, Carlos Mink e Felipinho Raves recebeu uma emenda e retorna para outra votação. Música